Fala galera, beleza? Aqui é o Trujdemostens. Já lembrando pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho também, compartilha esse vídeo e deixa o like e me segue no Instagram. Esse é o meu Instagram, beleza? Vamos pro vídeo pessoal. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu listei os 5 maiores finalizadores no Jiu Jitsu, beleza? Listei esses 5 caras que eu falei na sequência. Lógico, até hoje que eu tô gravando esse vídeo, eles têm essa quantidade de finalização individuais. Lógico, eles podem lutar ainda, eventos de casal, então até competir e ficarem com mais. Mas até agora, até eu tô gravando esse vídeo, em novembro de 2020, a gente tem essa pontuação, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Pessoal, na quinta colocação tá Rafael Mendes, o bruxo, quem não conhece, um dos caras mais técnicos do mundo do Jiu Jitsu. Já, pô, ganhou tudo aí nos mundiais. É uma inspiração pra várias pessoas, por quê? Porque é um cara foda, velho. O cara realmente é muito bom, tem um jogo muito afiado, muito técnico. Pessoal, ele venceu 93 lutas, nas quais 59 foi pra finalização. Então, vê aí, pô, o cara tem 93 lutas e 59 foi pra finalização. Então, mais da maioria, ele venceu pra finalização. Então, vamos pra quarta colocação agora. Pessoal, na quarta colocação tá Rodolfo Vieira. Pô, quem é no mundo do Jiu Jitsu, com certeza sabe quem é esse cara. É um dos melhores passadores de guarda do Jiu Jitsu do mundo, melhor dizendo. Também um dos melhores lutadores do mundo. Já ganhou mundial, absoluto, tudo. É um dos poucos caras que conseguiram ganhar do bochecha no mundial. Se não me engano, foi em 2011. Primeira vez que eles se enfrentaram, o Rodolfo ganhou. Mas, enfim, é um cara que é muito forte, explosivo. Tá no MMA agora, tá no UFC agora, né? Mas quando competir Yasuo no Jiu Jitsu, pô, o cara arrastava tudo. O cara é top ainda, beleza? Agora ele tá no MMA. O César vai ser campeão do UFC no MMA. E é isso aí, vamos lá. Pessoal, o Rodolfo Vieira, pra quem também não conhece, ele é apelidado de Black Belt Hunter, né? O Caçador de Faixas Pretas, porque ele ganhou esse apelido quando ele era na faixa marrom, que ele lutou com o seletivo, se não me engano, onde era marrom e preta. E ele finalizou todos os pretos, esse era marrom. Então, ele pegou esse apelido, Caçador de Faixas Pretas, beleza? Rodolvieira, o Rodolvieira venceu 97 lutas, pessoal. Sendo 63 por finalização. Então, vê aí, pô. O cara tem 97 lutas e venceu 63 por finalização. É uma média boa. A maioria das lutas do cara conseguiu finalizar. Porque assim, pessoal, o Jiu Jitsu, a pontuação, ele tem a pontuação. Mas realmente, o que choca mesmo assim, o que deixa o pessoal pouco, o pessoal entende quando o cara desiste, é a finalização. Lógico que a gente pontua em tudo, mas no Jiu Jitsu, a gente luta pra finalizar, pessoal. A pontuação é boa? É. Vai te fazer ganhar, vai. Mas, pô, nada é igual você finalizar. Aquela sensação da finalização, ter conseguido aplicar bem a sua técnica, beleza? Então, pessoal, o próximo é Marcelinho Garcia, né? Marcelo Garcia, pô. Quem não conhece também, ele é um pouco mais das antigas. Ele é do Jacaré, do Roger. Mas, tipo, ele ficou mais conhecido por ser acho que foi um dos melhores lutadores no Jiu Jitsu Seikimono, né? No Gui e também do próprio Kimono, mas ele se destacou mais ser o Kimono, beleza? Ele é uma das quartas mais difíceis de ser passada e também o cara que raspou a metade dos lutadores da época dele. O Marcelo Garcia tem 86 lutas, sendo 56 por finalização. O Marcelo tem 86 vitórias em campeonatos, sendo 56 por finalização. Então, vai que é uma média boa, pessoal. Você vê, tem cara que tem luta maior que ele, mas ele tem a média menor, entendeu? Então, vai que é por média. O cara tem 86 vitórias, sendo 56 por finalização. Vai que é uma média boa, entendeu? A mais da maioria das lutas dele, ele conseguiu finalizar, beleza? Vamos pro segundo agora. O segundo, pessoal, é o Nicholas Meregali, beleza? Quem não conhece aí já foi campeão mundial, bicampeão mundial. Ele já dá mais da nova geração agora, né? Mas o cara é muito duro, velho. Muito explosivo, muito agressivo lutando, beleza? O seu mestre é Mario Reis, porque também quem não conhece. Então, esse cara, pô, acho que é uma das grandes revelações da nova geração do Jiu-Jitsu, né? Ele venceu 43 lutas, sendo 34 por finalização. Vem só, pessoal, ele só não finalizou 9 lutas. Então, vem essa média, entendeu? Não é quem tem mais lutas, ou quem tem mais finalização. É a média, pessoal, que difere esse ranking aqui, beleza? É que o cara, pô, ele só não finalizou 9 lutas da carreira dele, que ganhou no ponto, né, no caso. Todas as lutas, ele finalizou. Então, pô, é uma média muito boa, beleza? Vamos pro primeiro. Pessoal, o primeiro é nada mais nada menos que Roger Gracie, que pra mim é um dos melhores competidores do Jiu-Jitsu do mundo inteiro. Lógico, vai vir outros melhores ainda. Assim, não igual, mas tipo, que pode até que superior a ele. Mas, a meu ver, ele é o melhor competidor de Jiu-Jitsu de todos os tempos, até agora. Por quê, pessoal? Pô, o cara lutou com os melhores. Xande, Jacaré... Pô, só enfrentou a nata do Jiu-Jitsu e conseguiu ganhar desses caras, que são muito bons também. Então, esse cara, pra quem não sabe, ele é filho do Maurício Gomes, que é a faixa preta do Halls, Gracie, beleza? É o Maurício, que é pai do Roger. Então, pessoal, pra mim o Roger é o melhor competidor, pô. Ele tem um... Tão passando, raspando, quedando, o cara é completo. Depois vem aí no... Aqui embaixo eu vou deixar um highlight, pessoal, de cada lutador que eu citei aqui, beleza? Cada lutador que eu citei aqui, eu vou deixar um highlight aí embaixo com o link pra você assistir. Pra você ver que os caras são muito top, beleza? Então, vamos lá. O Roger venceu 76 lutas, sendo 62 vezes por finalização. Então, vem só essa média, pessoal. O cara, pô, poucas de luz ele não finalizou. A maioria ele finalizou. O cara finalizou o donato. Ela chegava na montada, porque o nego começava a contar. Contagem 10, 9... E ele finalizava o adversário. Então, vem pela confiança que o pessoal tinha quando ele chegava na posição. Montada, costa... O pessoal já sabia que ele tinha grandes chances de finalizar o adversário, beleza? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje pra eu sair os maiores finalizadores do Jiu-Jitsu, beleza? Da história. Assina uma média de mundiais, de lutas. Se você também gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também me segue no Instagram. Esse é o meu Instagram, beleza, pessoal? E também todos os patrocinadores do canal, tá aqui embaixo no link na descrição, beleza? Valeu. Osss!